Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um videocast e hoje eu tenho uma pergunta aí para você que está nos assistindo. Crescer a qualquer custo, até ignorar um pouco o que o seu cliente fala e não dá muita bola para a eficiência, será que isso é uma coisa boa ou tem empresas que fazem isso? Hoje a gente vai falar sobre um livro que foi escrito pelo fundador do LinkedIn e é um livro muito importante e legal que traz conceitos aí para quem está pensando em construir um negócio, uma startup ou qualquer tipo de negócio inovador. É o Blitzscaling e eu estou aqui com o Fernando Godoy e ele é fundador da Flex Interativa, é um cara apaixonado por startups, por livros e ele também fundou uma cervejaria, a Leuvin. Tudo bem, Fernando? Tudo jóia, Gustavo. Prazer mais uma vez estar falando aqui com você. Tudo ótimo. Legal, cara. Fala um pouquinho sobre qual é o problema que esse livro resolve, Blitzscaling. Que tipo de livro é esse? Para quem é esse livro? Vamos lá. Esse livro é sensacional, Blitzscaling. Na verdade é uma metodologia focada em escalar o seu negócio rapidamente. Como você falou na abertura, escalar a qualquer custo é um bom negócio. Então, o livro trata sobre isso. Mas só que é de uma forma nada convencional. Como o próprio autor define, o Reed Hoffman, ele prioriza a velocidade sobre eficiência em face da incerteza. Então, fazendo uma analogia, quer dizer o seguinte, pula do penhasco, vai montando o seu avião e no meio do caminho, em plena queda livre, você pisa no acelerador. Aí, na minha visão, duas coisas e na dele vão acontecer. Ou se vai decolar ou se vai se esborrachar no chão. Não tem meio termo. E é uma coisa que fala muito sobre constante inovação, iteração e alto risco. Esse é o problema que o livro resolve, como escalar rapidamente. Legal. E se esborrachar no chão, se você fizer isso de uma forma controlada, analisando quais são os custos dessa queda para a tua própria vida pessoal, para o teu negócio, custos financeiros, custos de oportunidades, talvez não seja uma coisa tão ruim. Talvez seja melhor do que ficar anos e anos ali patinando num projeto e num negócio que talvez nunca deveria ter sido iniciado. O que você acha disso, Fernando? Não, eu acho, eu vejo, eu acho perfeito a sua colocação. Eu vejo grandes conexões nisso daí, porque ainda mais o mercado como hoje com tecnologia e inovação disruptiva, aquela questão de nunca foi tão real você testar rápido e errar rápido. Só que aqui ele dá uma acelerada nas coisas. E eu vejo muita conexão no que ele fala no livro, que eu me vejo fazendo essa metodologia meio que incompleta desde, sei lá, desde os anos 2000, quando nasceu o primeiro produto, que era um portal, um gerenciador de conteúdo, um CMS. Aí depois eu trabalhei, eu desenvolvi a primeira plataforma de learning para o mercado corporativo. De lá para cá eu fui crescendo, fui entendendo um pouco como é que o mercado funcionava, mas sempre faltava alguma coisa. Sempre tinha um detalhe aí, eu conseguia escalar e crescer. E atualmente tem me ensinado muito numa nova plataforma que eu estou lançando. Estou seguindo a risca, exatamente, eu voltei, eu li o livro no ano passado, já estou na terceira leitura do livro, porque ainda mais quando você põe na praça e vai acompanhando. Então, esse é o foco. Você vai entender que você tem que crescer a qualquer custo, você vai abraçar o caos que é gerado à sua volta o tempo todo. Isso é blitzscaling. É foco em conquistar esse market sharing, ser o seu primeiro. E aí tem uma série de vantagens, né? Você começa a atrair capital, você começa a atrair talento, reter. E outros exemplos que ele dá também, que eu vejo importante aí, dizer que o dinheiro encaixa e você acaba até comprando o seu concorrente, como o Facebook fez com o Instagram, o que a Blockbuster deveria ter feito com a Netflix e não fez. Mas, enfim, se escalar rápido, o ecossistema te reconhece que é a sua liderança no mercado. Dá mais alguns exemplos de outras empresas aí que, na visão do Ray Hoffman, aplicaram mais ou menos essa metodologia do bridge scan de escalar muito rápido. A gente já falou do próprio LinkedIn também, né? O Facebook. Sim, sim. É o LinkedIn, ele dá um... No Brasil, por exemplo. Ele descreve... O próprio... O que eu acho que é interessante, a analogia que eu gosto muito, depois a gente pode chegar aqui no Brasil, mas eu falo do Airbnb, que ele fala a principal frase que marca, acho que para quem vai ler o livro, é se você lançou o seu produto e não se sentiu envergonhado, é que você lançou muito tarde. E aí você começa a tirar algumas conclusões, né? Então, na prática, ele quer dizer que os empreendedores têm que deixar esse lado perfeccionista, lançar o produto, mesmo que tenha muita coisa para ser feita. Isso é feito coisas manuais, aliás, ele recomenda isso. Fazer no primeiro momento coisas que não escalam. E aí ele fala do Brian Chesk, que é o fundador do Airbnb, ele ia pessoalmente de casa em casa tirando as fotos dos imóveis e conversando com as pessoas, convencendo, questionando o que estava bom, o que estava ruim. Ou seja, não era nada escalável. Imagina o fundador, ele de porta em porta tirando foto. Não escalava nada. Mas o importante foi esse feedback que ele coletou. Então, você tem uma ferramenta 100% automatizada ou está em contato direto com o cliente, coletando o maior número de informações e feedbacks de forma manual. E aí, isso é o que vem hoje, né? Quando a gente fala muito do MVP. Você tem as pessoas, tem medo de lançar um produto, digamos assim, simples, com uma única coisa funcionando. E insiste em fazer um negócio completo, detalhado, cheio de funções. Você nunca vai saber se lançou um produto perfeito. E quem vai dizer isso daí, né, Gustavo? É o cliente. Ele só vai saber quando estiver em mãos com o seu produto. Então, essa é a importância de você rapidamente dar o seu produto, seu serviço na mão do cliente para você coletar esse feedback. E para quem já gerencia ou tem uma corporação, uma empresa, uma organização que já está estabelecida mais tradicional no mercado, mas é aquela pessoa que tem aquele lá viés de inovação e quer inovar e quer lançar uma vertente da sua empresa, um spin-off da sua empresa, quer começar um novo projeto dentro de uma organização que já existe. Você acha que faz sentido utilizar essa metodologia para lançar algo que não precisa ser uma coisa começando exatamente do zero, como uma startup, mas começando dentro de algo que já é maior? É possível aproveitar bastante coisa do que o livro traz? É possível, sim, eu recomendo, sim. Acho que Blitzkills é para todo mundo. As pessoas que existem o entendimento que não é só para quem está começando o estilo lançar rápido e testar rápido, não. Mesmo as grandes corporações conseguem fazer isso daí, que acabam gerando depois até uma spin-off. Porque quando você fala de inovação, lançar rápido, testar rápido, não importa se você é um empreendedor que está começando ou se já é uma grande corporação. Essa metodologia se aplica, e mesmo em qualquer momento, a gente fala que é bacana porque é em qualquer tamanho de empresa e em qualquer momento que está a sua empresa. Então, isso que eu acho que é super útil, o que o livro fala. Legal, Fernando. Então, espero que o pessoal tenha gerado interesse sobre esse assunto, sobre esse livro. Mais alguma última mensagem para o pessoal que está nos assistindo? Eu acho que só para atiçar um pouco ali, ele fala de topos, soltar alguns topos que eu acho que são interessantes que tem no livro, que fazem parte do dia a dia. Aqui ele fala sobre os principais fatores de crescimento, fala sobre product market fit, que as pessoas... O que é product market fit? Fala sobre network effects, que é o efeito de rede. Isso daí é fundamental. Se as pessoas não tiveram entendimento do que é um network effects para o seu negócio hoje, fica complicado você escalar. Fala sobre os impactos da velocidade sobre eficiência, quais são os seus limitadores de crescimento. Fala sobre as mudanças do papel do founder ao longo do tempo. Quando a sua empresa é pequena, é uma família, até 10 colaboradores, até chegar a uma nação, por exemplo. Então, assim, como vai mudando o relacionamento seu com os primeiros colaboradores e a sua própria função dentro da empresa. Então, o livro, para mim, virou uma grande referência sobre negócios e, principalmente, como escalonar. Legal. Então, se você que está nos assistindo aí e quiser ver esse livro aqui sendo resumido no ResumoCast, em um dos nossos episódios, deixe o teu comentário aqui embaixo e a gente vai fazer um episódio sobre o Blitzscaling, do Ray Hoffman, com o Fernando Godoy, que tem uma experiência prática e utiliza esse livro aí nos seus próprios negócios. Valeu? Obrigado, Fernando. Legal. Obrigado mais vezes, Gustavo. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.